Olá, bom, hoje vamos falar para vocês um pouquinho sobre esse novo aparelho aqui, é um Team Client, ele está disponível no site da Loja Mundi, vocês podem entrar lá para adquirir o seu, o Team Client para quem não conhece, é um terminal de acesso via rede, ele quando você consegue transformar o seu computador, o servidor em vários outros terminais, reduz bastante o seu custo para montar uma estação de trabalho, alguma coisa do tipo, vou mostrar para vocês um pouquinho deles, componentes, como é que vai chegar aí na sua casa, bom, está aqui a caixinha dele, o modelo aí, as informações, vou abrir aqui, aqui tem o aparelho, vocês podem ver aí, ele é bem compacto, ok, ele vem com essa, esse case dele aqui, não vem fixado ainda, mas pode ser aqui parafusado, ok, você vai fixado na parede, qualquer lugar na mesa de trabalho, alguma coisa do tipo, pode remover a case aí, caso você precise, que ele é bem pequeno, ok, vamos ver aqui, a gente tem aqui, daqui a pouco eu volto a falar dele, vamos ver aqui os outros componentes, aqui na caixa, aqui na caixa, tem aqui o, a fonte, ok, coletor da fonte, certo, vocês podem ver aí que é, é bivolt, ok, 100 a 240, e trabalha 5 volts, certo, bom, além disso, eu tenho aqui, aqueles parafusos para fixar o que é esse que eu tinha mostrado, e o CD, os drives aqui, ok, esse CD aqui você instala ele no computador que você for compartilhar aí, está ok, está ok, está com o servidor do seu, do seu Steam Clients, depois que você instala ele, ele reconhece aí na rede, vamos ver aqui, esse aparelho conta aqui com 3 portas USB, 2.0, porta para microfone e fone, está ok, caixa de som, eu tenho aqui, a porta de rede, você vai colocar aqui, ligou o seu aparelho aqui, seu Team Clients na porta de rede do seu switch, quando estiver na sua rede lá do seu servidor, que estiver instalado aqui o drivezinho que a gente mostrou, ele vai reconhecer, você vai configurar ele aí, a saída de vídeo, aqui é onde vai a fonte, chavezinha de liga e desliga, ok, vamos ver um aparelho, bem simples, ok, esse Team Clients aqui, ele conta com um processador ARM, está aqui um processador de baixo consumo, é um RM11, de 800 MHz, ok, ele tem 128 MB de memória, é uma capacidade bem baixa, baixa só para processar o básico mesmo, ok, quem vai ficar responsável pelo processamento aí vai ser o computador que você escolher aí está aqui na nossa rede, certo, tem aqui também a luz de status, né, energia, rede, se ele está pronto ou não, ok, vou mostrar aqui a informação dele aqui, está aqui na caixa, como vocês podem ver aqui, quando você usa ele conectado, você vai ter um computador que vai ser o servidor, esse computador, ele vai precisar aqui de uma CPU de 2.4 GHz e 1 GB de memória, com isso você já consegue ter de 1 a 3 Team Clients desse aqui ligado na sua rede, ok, com o computador, com essa configuração como servidor, 4 a 6, 2.8 GHz de processamento e 1 GB de memória, 7 a 10, 3 GHz de processamento e 2 GB de memória, 11 a 20, 3.2 GHz de processamento e 3 GB de memória, ok, vai crescendo aí, 21 a 30, 3.2 de processamento e 4 GB de memória, ele suporta aí até 100 aparelhos, 100 Team Clients funcionando em cima de um único host aí, ok, então com um único host, você vai conectar o seu Team Client aí, um cliente, você monta aí uma rede aí com, ok, com 100 dispositivos desses aqui, 100 terminais, ele é bem simples, mas é fácil de configurar, instalou o drivezinho lá, bem útil, você tem uma economia muito grande de custo na questão de adquirir equipamento, ok, se você não precisa de muito processamento, nem nada aí na sua rede, é o ideal, e é isso, bom, o link aqui para você adquirir o aparelho, está aqui embaixo na descrição do vídeo, espero que vocês tenham gostado aí, clique aí no gostei aqui embaixo, e é isso, até mais, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí